Salve salve galera, aqui é o Arras e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo 2 galera, hoje a gente vai fazer a abertura pelo amor de Deus galera a gente vai fazer hoje a gente vai fazer nenhum recinto hoje hoje a gente vai atrás dos felinos tá vamos tentar achar o maior número de felinos possível e depois a gente vai dar o nome nome que pediu para colocar o nome aí no próximo vídeo talvez a gente faça o recinto dos felinos tá bom a gente vai fazer um vídeo de aventura hoje dá uma variada né e é isso aí o plano é o seguinte a gente vai ter que ir para o deserto para ver se a gente consegue achar o leão e depois vamos para a selva para achar o resto dos animais o tigre a onça certo e até a pantera beleza então a gente vai pegar as canoas vai dar a volta e depois vai seguir o resto do trajeto de carro certo então bora lá bora lá você subiu aí bora lá bora lá vamos lá vamos para dentro da floresta vamos pela esquerda aqui ó vamos para a esquerda aqui nick não passa do pântano um pouquinho tá entrando dentro da coisa aqui tá cheio de jacaré vai se lascar aqui nós vai nossa não vai se lascar muito aqui hein olha que perigo a gente tá subindo aquela queda d'água do rio é isso queda d'água na verdade é a correnteza do rio né vamos indo não sei onde vai dar isso aqui cara aqui dá no paredão já que eu tenho a história do meu tio que subiu a correnteza do rio pronto sai do rio não dá para subir não ó eu tô seguindo o caminho a partir de dentro da ilha não tô seguindo a parte de fora que nem eu tinha planejado não mas é para sair por dentro da ilha que é por fora pelo marzão o rio lembra da orca que eu falei para trás o amor de Deus você domou a orca você domou a orca aqui me ajuda alguém me ajuda pelo amor de Deus ai meu Deus tem um um gorila aqui ó se eu vou para água eu morro para a orca se eu vou para a orca olha isso velho ó o gorila aí Niki pelo amor de Deus a natureza que ele passa ó de onde que é o deserto mano vai que você pode usar para a orca é o ô deus do céu para Niki ó saímos aqui no deserto eita pessoal olha que a Olha só que legal esse aro aqui Esse aro Ai é uma cobra Ó Aqui tem uma jangada Vou pegar essa jangada aqui e já vou seguir Puta certo Quero nem saber Eu não sei vocês mas eu acho que Eu não sei só vocês mas eu acho que a gente vai abandonar o TNT aqui TNT Bora Eu to nadando com as belugas Eu to vendo Tem um monte de beluga aqui pulando Agora Tô sendo perseguido por Drowler Meu Deus um polvo gigante Tem um polvo gigante aqui Aqui Não lembra a gente colocar polvo no nosso aquário Por que que a gente não colocou polvo Polvo é legal Eu nem sabia que tinha polvo Ixi A mínima de interesse pro V no onze Quem é vendo onze Quem é vendo onze Quem é vendo onze Desconheço Não é meu Mas você quer ver o servidor mano Vai entrar mano vai entrar Vai entrar uma vez vai entrar alguém Aí vai começar a quebrar tudo velho A gente não vai ter backup você vai ver Vamos procurar o leão O leão africano ele vive aqui no deserto Ai meu Deus pula Raul Você sabia que há muito tempo atrás Tinha uma espécie enorme De leão chamado leão do ato que era usado nos coliseus Não Foi o maior leão do mundo gente Pior que foi o humano que extinguiu ele Usou tanto em ele Capturou tudo, usou tudo em coliseu e a espécie foi extingu Eu to sentindo que esse zumbi é a prova de... De flecha Pelo amor de Deus Eu fiz um pack nele Mas tem umas histórias que a pessoa conta que talvez ainda tenha uma população de leão de ato aqui TNT O zumbi é imortal O que que você fez? Ó o camelo O camelinho Bora chanar a bundinha Quem é que... Ai ele ta tomando... Pera ai Como assim? Isso daqui pode ser um meio de transporte melhor do que carro pessoal Quatrocentas flechas pro zumbi Quase morre ele Quase a mata como assim? Eu consegui? Isso Eu posso ver Eu posso ver Cara consegui? Eu não fiz Cara Meu Deus do céu Isso foi engraçado cara Fili usa carro Nossa Olha só que daorica mesmo Bora lá Abre-me no carro meu Falou ai João Olha só esse bichinho aqui ó Vem ai então Eu vou de carro meu Ó o suricato Ai ele de pé ali Ai que ele tava de pé aquele ali Suricatozinho Ihhhh Podia já tirar a bundinha tudo daqui pra levar pro lado Ó tem um bicho aqui O bicho é esse É a hiena Ihhhh Cuidado com a hiena mano Hiena cachorro louco Tem um filhotinho aqui Raul Bora pegar Bora pegar Mas tem que matar a mãe A mãe dela Cachorro aqui ó o cachorro Tô tentando pegar o hieninho aqui ó O hieninho Ele não pega não? Tem que pegar a carne que ele gosta Cara qual carne Ele não gosta de carne Ele gosta de carne grande Aí Esse aqui Esse aqui vem cá só um filho de uma água Uhhhh Cadê Você domou ele Raul ou ele tá crescer? Não você vai fazer ele crescer? O bicho que você domou ele Raul Hã? Domou ele né Não ele não tá Eu tô dando a carne pra ver qual que ele gosta Agora Raul agora o bicho já tá duro Mas ele tá vermelho Ó Aqui tem um outro bicho também Mas eu A hiena a gente não Não vai pegar pra depois? Ô Raul Tá saindo balançando os braços Não Tentei pegar mas não consegui Depois a gente volta aí e arrasta Pega outro filhote Não meu camelo Volta aqui Olha aqui Que que esses bichos aí? Esses bichinhos que que são? Isso aí é tatu Raul Tatuzinho? Isso não me parece um tatu Que bonitinho Que? Você não falou pra gritar se tivesse visto o leão? Sim, cadê? Eu tô aqui na savana perto do deserto Bora, 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 bora correr lá Aí Aqui ó, os leão Achei Achei também Aqui ó As leoas Tô aqui Eu tô vendo o nick Tá ali ó Nas abóboras Nas abóboras tá os leão ali ó Na direita Nas abóboras não Na direita sua aí TNT É Tem uma bem aqui Será que a gente É porque que ela tá se aproximando de mim hein Raul Ela tá caçando Ela tá caçando Ela tá caçando Sai correndo Eu tô aqui na abóbora aqui não Raul Onde é que eu tô? Oxi É boazinha É bem aqui né Onde você falou Ó o filhote, o filhote Meu Deus eu achei o filhote É aqui assim Como que vem É aqui mano Pra tomar Caramba Aí a mãe dela A mãe dela A mãe dela chamou ela Vai pega Cadê o... Caramba meu Deus do céu Ela não gosta disso Não, não gosta Deixa eu tentar pegar Eu vou tentar pegar Eu vou escurrindo aqui Já tem do lado Não mano Eu acho que não tem como domar Cara só tem o coração Um monte de... A gente não tá atacando a gente Só tem um monte de coração E só tem aquele negócio verde Pra crescer Só tem essas duas coisas A animação Não tem outra animação Ó Já tá aqui o caminhão Já já chamei o pessoal lá do parque Pra vir buscar ela Tenta entrar com ela dentro do caminhão aí Esse caminhão ele leva mesmo bicho Tá bom A Leô a gente já pegou Agora vamos atrás do tigre E do tigre Dos outros bichos que faltam Então bora lá galera Vamos colocar agora o nome dos répteis Répteis Bora lá Olha o que você tá fazendo Raul Penalize ele Ele tá jogando flash Eu tô tentando alimentar ele Diz aqui não é o botão que você consegue Vá de longe meu filho Vamos lá Vamos botar o nome dos bichos Pelo amor de Deus Ok Ó Primeiro vamos por aqui Raul Caraca Eu não consigo descendo esse buraco velho Meu Deus Vai Vamos lá Rapidão 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 Bora bora Tô conseguindo Que é as iguanas Cadê Isso aqui Ó Que é O nome que a gente tem pra primeiro pras iguanas É Jagra Já Jagra Ah Jagra é o bicho do Monster Hunter Eu não quero ver Mas não tem nome Qual o nome da pessoa É o Victor Henrique Só que a gente já colocou o nome dele antes Então eu deixei de sair Tá bom Vamos lá pro próximo Qual que é o nome O nome do sapo É Corno Azul Corno Azul? Quem que pôs? Cadê? É de novo É o mesmo cara? Aperta aqui Aperta aqui O nome do macaco Porque eu tô na frente O macaco Virou Corno Azul? É mesmo? Eu tô na frente na hora que eu fiz Ai meu Deus do céu Bom Tá aí O Corno Azul O moleque tá Mas não tem nome também? É tudo Victor? É Mano Eu fiquei noiado Eu fiquei noiado Eu fiquei noiado Fecha a porta o ultimo Que isso ai Vamos lá no próximo Vamos lá Esse aqui é o faraó Ué? Por que que ela deitou? Olha lá Ela deitou velho Tá faraó Esse aqui é Cleópatra Do Hélder Júnior Do Hélder Júnior Do Hélder Júnior Galera tá aparecendo ai O comentário Certo? Vamos ver esse aqui Rapaz Corre Raul Corre O que? Nossa Nossa Sai dai mano Coronavírus mano Sai dai Fecha 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 Vambora Aqui tem o professor Baiacu Digam isso ai Professor Baiacu Que bosta É o único pedaço de aquário Que a gente tem TNT Agora é a Piton Birmanejo Raul não leva a Zamancapa Ele vai morrer Raul Ai meu deus do céu Não morra Não morra A Piton aqui mano Como que é o nome dela? O nome dela Ai Aqui O nome dela é DNP É É o Dourado É o Dourado Boa Azaraia Azaraia Qual que é o nome? É corretora de TNT É uma formiga não? Corretora de TNT Ai meu deus do céu Saiu a TNT Saiu aqui mano Nossa Emprestiou o corredor Jesus do céu Tem uma bicha minha Catando aqui mano Meu deus do céu Cuidado com o corredor de TNT Caraca é ela que ta Correndo perto de mim vei Veio Tô Cara a aranha matou a gente vei Deu um Um Mordidona Nossa vei Eu só to vendo aranha Gecko Tudo aqui no corredor Eu vou colocar no Tem um Douradinho aqui Que eu vou colocar Ué o Doura Ta aqui o Douradinho Ta andando Ta correndo aqui ó Ta aqui Vem aqui Douradinho Ele corre muito vei Qual é o nome que você vai por É Linguinha 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 Aqui ó Rambo 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 Que que é isso mano Que que ta pedindo a gente O nome dela é Tintana Boa Ixi A Tintana Boa não ta de boa não mano Vambora Ai ai Deixa eu sair Velo Pronto galera Certo Então deixa mais nomes aí Pra gente não pegar o nome só de uma pessoa só Deixem mais sugestões de nome Dos bichos E Também os nomes lá Pra colocar na status Beleza Bom E agora vamos pro pessoal aqui Pedir o nome Galera que deu o nome aí Pro mural dos inscritos São eles O Pedro LoL Beleza O GoPro 3GHD Belezeira mano Aham O Mundo Gamer de Asilo O Temos também o Heitor Chaves Beleza O Yuri Kairis Certo Certo Aham O Geison Moreira Também Aham O Rank S Boa muito bom Rank S Um trocadilho né Aham O Enzo Carreira Deu Melas Certo Aham O Matheus Viana Também ta ai Aham O Henrico O Whipple Ou deixa um nome pra entrar no mural dos inscritos Ou deixa sugestão de nome Pra os animais Certo A Pancake Doce Panqueca Doce Muito bom esse nick Aham O Caio Lopes Também ta ai Boa Boa Aham A Cristina Regina Galera eu escolho os comentários aleatórios tá Tem também o Arthur Veras Muito bom O Rafael X D Trix Boa E também a Elmira Barbosa Torres Espero que seja o nome dela mesmo E é isso Certo Deixa ai seu comentário Deixa ai seu pedido E no próximo vídeo eu coloco você Qual que é a carne que doma o tigre Ai já é a carne normal Não sei se é cru ou cozida Mas É carne É cru Vamos usar o pernil nele Vamo ver se a gente acha um tigre Hummm Vamo aqui pra esquerda Raulson Oh a onça Oh a onça Caraca Tem filhote Tem filhote A gente nem se esforçou Nossa olha ela caçando Finalmente acabou de chegar na ilha Já peguei Já peguei Já peguei Já peguei Dá filhote Tenta jogar ela no buraco Tenta jogar ela no buraco Tenta jogar ela no buraco Joga ela no buraco Como é desnumar Joga ela no buraco Pelo amor de deus Joga ela no buraco Tenta jogar ela no buraco Caraca Que que eu faço aqui mano Pronto peguei a onça Tô com a onça Aaaah moleque Rauce 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 tem um aqui nesse lugar aqui a velho saiu uma endermite do meu eu sei eu sei que aqui aqui eles guardam alguns bichos em cativeiro é eu sei tem um navio ali e salvar os bichos bora saquei agora saquei mas antes bora na igreja ó aqui tem o tigre tem a pantera tem a onça tem aqui o jacaré aqui tem todos os bichos montáveis aqui é estão no estado aqui de judiação velho a gente tem que salvar esses bichos aí ó pega aí pega aí os bichos mano pega o tigre da pega o tigre pega a pantera vamos levar embora vamos salvar esses bichos daqui nossa cobra tem uma cobra na sua bota mano meu deus vamos voltar para o parque onde que está o parque ah ela já está no parque ele deixou ela sentada lá não foi eu não deixei sentada eu estava em cima dela quando eu fui teleportar como que você colocou ela para sentar ali como que você faz isso é eu só sou eu só subi na canela com o bicho mas não dá para paguear depois ah tá não sai daí pega outra canoa para tu sai daí tá olhando aqui para ver se eu vejo aquele tigre branco uma vez eu vi é lindo ele branco eu vi isso viu eita caraca aqui ó dançando dançando eu vi a pantera com as patas para o ar tô aqui ó o tigre a onça e a pantera tá tudo aqui mas onde é que você colocou eles não coloquei em lugar nenhum eles estão aqui andando o nick que tem que nem cuidado sai daí nick o bicho aquele aquela aranha lá lá tem todos eles aqui ó tigre a onça e o bicho ó galera a gente já voltou aqui a gente conseguiu trazer um tigre certo um leão e uma leoa que esses daqui são de outro modo por isso que eles ficam assim tá uma onça e uma pantera tá aqui ó esse daqui é de um modo esse daqui é de outro tá a gente vai fazer o lar dos felinos e até lá vai ser no próximo vídeo e até lá a gente vai buscar outros tá galera a gente vai ficar só com esses daqui não vou tentar por um casal de cada e além disso a gente vai fazer é separado o lugar deles tá eles não vão ficar tudo junto não a gente vai fazer meio que um setorzinho assim um a gente vai fazer meio que um lugar galera específico para os felinos tá e lá vai fazer vários recintos separados bom galera então é isso vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que tenham gostado da nossa aventura certo próximo vídeo a gente volta aí com um recinto novo uma aventura nova espero que tenha gostado deixa eu gostei galera clica no like se inscreve no canal deixa seu comentário aí dando sugestão para o nome dos bichos ou pedindo para entrar no mural dos inscritos e no próximo vídeo a gente se vê beleza então é isso grande abraço e bye yeah